Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aquela Fernanda do blog Saltato na Estrada e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super especial pra vocês, tá? O vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como a gente deve limpar os nossos itens de beleza. Pra você que não sabe, eu participei de um programa de televisão regional aqui na minha cidade, onde eu dei dicas e falei sobre a importância de fazer essa manutenção nos itens de beleza nosso, como a chapinha, o secador de cabelo, o alicate de unha, a escova de cabelo, pincéis. Então no vídeo que eu fiz com eles eu falei um pouco por cima de como que deve ser feito o procedimento, mas eu não pude mostrar o passo a passo, então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar o passo a passo de como deve ser feita essa limpeza, tá bom? E também é um vídeo mais especial porque é em homenagem a uma amiga minha, a Priscila Oliveira, ela tá fazendo aniversário do blog e do canal dela, é um aninho de blog e canal, parabéns, tem muitos anos de vida, ela participou aqui do nosso especial aqui também. Se você não tá sabendo, eu posto ela lá no meu blog, www.saltoapnestrada.com, várias amigas minhas blogueiras fizeram uma participação de um vídeo ou um post especial, então ela participou desse especial, vai lá no blog conferir, tá? E eu vim aqui também fazer essa homenagem pra ela, tá? Então eu vou estar mostrando aí passo a passo de como deve ser feita essa higienização dos nossos itens de beleza. Espero muito que vocês gostem. Bom, o momento que a gente vai lavar aqui vai ser o aplicador de máscara de cílios, tá? Pra isso a gente vai precisar de água morna, tá aqui ó, já esquentei a água, tá? Então a gente vai colocar no recipiente, a gente vai pegar um shampoo neutro, qualquer um que você tiver, eu vou usar esse aqui da Johnson mesmo, tá? Vou colocar umas gotinhas aqui, ó, já pega com o aplicador, já mexe, ó, e vai deixar amolecer aqui. Vai deixar aqui de 15 a 30 minutos aqui, ó, prontinho. Agora que você, que já passou os 15 minutinhos que tá aqui dentro na água morna, você pode ver, ó, que a água morna, ela deixa sair bem mais rápido, ó, a sujeira, tá? Agora a gente vai pegar o sabonete neutro, vou colocar um pouquinho na palma do meu e vou limpar aqui, ó. Aí você vai lavar ele até a água ficar branquinha e não sair mais nenhuma sujeira. Ó, aqui já dá pra ver que o pincel tá todinho limpo, para que ele não tiver saindo mais nada na água, assim, porque ele tá todinho limpo. Aí depois é só deixar secar naturalmente e a próxima vez em que a gente vai limpar aqui vai ser a chapinha, tá? Vocês podem ver, ó, que ela tá bem sujinha aqui, ó, tá? De todos os lados ela tá bem suja e pra limpar também é super fácil, tá? A gente vai pegar um pouco de água morna, tá? Essa mesma água que tá aqui, ok? A gente vai pegar uma toalhinha, tá? Uma toalhinha limpa, vamos passar sabão, passar água morna e a gente vai limpar todas as placas aqui da chapinha. É importante lembrar que tem que ser a água morna, tá bom? A água morna tá quente, porque a água fria ela não tira esses produtos com a chapinha totalmente desligada, tá gente? Não pode esquecer fora da tomada. Aí depois que você lavou todinha ela, é só passar um pano seco, ó, pra ver todinha e a chapinha... Agora a gente vai limpar o secador de cabelo, tá bom? Que é assim, um aparelho que pode juntar muita poeira, muita bactéria, tá? Então por isso, o meu tá meio limpinho porque eu não uso muito ele, eu deixo ele guardadinho, então não entra muita poeira, mas de muita gente pode ser que tenha, tá? Então é assim, tá? Com ele desligado, tá gente? Fora da tomada, tá? Desligado fora da tomada, você vai virar ele e vai olhar aqui por trás, ele sempre tem uma telinha. Tem uns que são fáceis de tirar, ó. Esse meu é super fácil, você vira e já tira. Aí ele tem essa telinha aqui, aqui pode ficar com poeirinha e sujeira. O meu não tem, ó, o meu não tem nada, tá? Mas caso o seu tenha, você vai precisar de uma escova de dente usada, velha, só que ela tem que tá totalmente seca, não pode deixar cair água, tá? E você vai, ó, escovar isso aqui, ó. Vai tirar qualquer restinho de sujeira que tenha, tá? Você vai escovar aqui bem ele, se tiver algum cabelo, alguma coisa, você tira também, tá? Ó, e é assim que você limpa, super facinho. Depois é só pegar, encaixar e tá pronto. A próxima intenção, tá? É o alicate de unha, tá? Então você vai pegar uma vasilha com água, ó, aqui, vai fazer a imersão e vai lavar com água e sabão. Lincar ele todinho aqui, ó. Depois que você fez a limpeza dele, você vai pegar o álcool e você vai passar álcool em todo o seu alicate, tá? Principalmente aqui, aqui no meio e tal. Depois que você passou todo o álcool nele, aí você pega um rumo bem seco e você tem que secar ele muito bem pra não enferrujar. Aí você seca, super certinho. Depois que você secou todinho, ele já tá pronto, tá? E aí quando você põe no manicure, você pede pra ela colocar no autoclave pra você pra esterilizar. Que é a única forma realmente de marcar qualquer microbactéria que tem aqui dentro. Aqui, que tem aqui na parede. Outra coisa também que a gente tem que limpar é a escova de cabelo, tá? A escova de cabelo também é super simples limpar. Então você vai pegar um recipiente com água, tá? Vai pegar a escova, tá? Fazer a inversão dela. E lavar com água e sabão. Só isso. Então pra lavar todas as partes, você pega um auxílio de uma escova de dente, que é o mais fácil pra lavar. Prontinho. Só deixar ela secar e pronto. Vamos lá, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Pri, eu fiz especial pra você, tá? Parabéns pelo aniversário do seu blog. Que venham muitos e muitos outros aniversários, tá? Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer também, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui pra mim, tá? Ajuda muito na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E compartilha na sua linha do tempo do Facebook pra ajudar as amigas aí a limparem os produtos de beleza delas, tá bom? Um super beijo e até a próxima.